A última janela de transferências proporcionou momentos históricos. Claro que um desses momentos foi a saída de Lionel Messi do time do Barcelona. Após 19 anos no clube, com muitos títulos, recordes e glórias, o Messi acabou tendo que ir embora do Barcelona pela situação financeira delicada que o clube catalão vinha atravessando. Ele então abalou o mercado da bola ao assinar por duas temporadas com o Paris Saint-Germain, onde lá reencontraria o seu grande amigo Neymar e jogaria ao lado de Kylian Mbappé, um dos jogadores mais promissores do mundo. Mas podem acreditar, além de não vir apresentando seu melhor futebol, como todos sabemos, o Messi já está pensando em voltar ao Barcelona. Você vai entender tudo nesse vídeo aqui agora, após a vinheta do futebol europeu. Lionel Messi é uma verdadeira entidade no time do Barcelona. Todos os títulos e recordes possíveis foram conquistados pelo Messi no time do Barcelona. Não à toa, ele sempre mostrou que não amava só o clube, mas sim o estilo de vida que ele tinha lá no Barcelona. Apesar de ter uma vida extremamente luxuosa agora morando em Paris, a família do Messi está com saudade do seu antigo lar. Segundo o que foi divulgado pelo El Nacional na última semana, a esposa do Messi e os seus filhos estão tendo problemas para se adaptar na França. Isso vai desde o idioma até o estilo de vida. E o próprio Messi estaria também passando pela mesma situação. Dentro de campo também está óbvio que o Messi não está tão feliz quanto se era imaginado. O craque acabou ficando de fora de algumas partidas do PSG. Após testar positivo para o Coronga e também vem tendo uma sequência de lesões que é bem comum na sua carreira. O Messi sempre foi um cara muito regular e que participava de praticamente todas as partidas. Até o momento, os números do Messi pelo PSG são os seguintes. 17 partidas, 6 gols e 6 assistências. Então em 17 jogos foram 12 participações diretas em gols. Se você pensar nesses números, para um jogador qualquer, são bons números até. Mas quando se trata do padrão Messi, todo mundo sabe que ele está sim um pouquinho abaixo. O Camisa 30 já manifestou nos bastidores o seu desejo de voltar ao Barcelona, onde ele se sentia muito mais confortável. O que frustra os atuais planos do argentino é que o Barcelona não tem condição nenhuma de arcar com os seus vencimentos. Até porque a cada dia que passa, a situação financeira do clube está pior. Então se o Messi quiser mesmo voltar para o Barcelona, ele teria que abrir mão de muitos milhões para que o clube pudesse colocá-lo na folha salarial. No PSG, o Messi tem ao lado dele alguns dos melhores jogadores do mundo e tem também ao lado dele grandes amigos, como o Neymar, que foi um companheiro dele no Barcelona, e o Di Maria, que é um companheiro dele de longa data já da seleção argentina. Só que mesmo rodeado de bons jogadores, mesmo tendo um bom tratamento, o principal objetivo do Messi hoje é voltar para casa. Ele já tinha deixado bem claro há um bom tempo que se ele não conseguisse voltar para o Barcelona, ainda como jogador, ele voltaria um dia como dirigente. Um outro detalhe que está pesando muito no PSG é a questão do protagonismo e essa questão de ser o dono do time. Porque todo mundo sabe, no Barça, o Messi era sim o dono do time. Ele tinha uma influência muito grande, não só dentro de campo, mas também fora dele. O Messi, para vocês terem uma ideia, era um cara que decidia quais jogadores seriam contratados, quais jogadores deixariam o clube. Isso vale tanto para jogadores, quanto também para treinadores. Se o Messi não gostasse do estilo de jogo de um treinador, ele poderia muito bem comunicar a diretoria à saída do treinador. Isso acontecia muito. No PSG, claro, ele já não consegue ter esse poder. E ele está bem satisfeito com o técnico atual, Maurício Pochettino. O Pochettino não vai conseguindo fazer esse estrelado elenco do PSG, jogar o seu melhor futebol. E outra, no esquema do Pochettino, o Messi não é priorizado. E ele sempre esteve acostumado a ser priorizado, tanto no Barcelona, quanto na seleção argentina. No PSG, o jogador mais beneficiado, de uma certa forma, é o Mbappé. Não à toa, ele vem sendo o artilheiro do time. E o que acontece no PSG, por muitas vezes, o time acaba sofrendo, porque tem no ataque. Messi, Neymar e Mbappé. Três jogadores que já não vão ajudar a marcar. No Barcelona não era assim. O único jogador que poderia ficar sem responsabilidade alguma de marcação era o Messi. Todo o restante do time se dedicava, todo o restante do time corria, para que o Messi pudesse ter tranquilidade e ter fôlego, para depois decidir a partida. O Messi realmente ama o Barcelona. Se não fossem os problemas financeiros no seu novo contrato, ele, com certeza, ainda estaria lá. O Messi é aquele tipo de jogador que é jogador de um clube só. Ele só se sente confortável jogando na sua casa. Isso é bom, por certo lado, porque ele acaba criando vínculo, criando uma identificação com o clube. Isso é muito legal e a gente sabe que hoje em dia no futebol é bem difícil de acontecer. Por outro lado, parece que fora da sua zona de conforto, fora da sua bolha, ele não consegue ser o mesmo gênio. O PSG tem agora, no mês de fevereiro, um desafio gigantesco pela Liga dos Campeões. O PSG vai enfrentar um dos atuais melhores times do mundo, que vem sendo o Real Madrid. E claro que o Messi vai ter um papel fundamental na busca pela classificação para as quartas de final. Não à toa, ele é a grande contratação da temporada e também o Real Madrid é uma das suas vítimas favoritas na carreira. Então o PSG aposta muito no Messi para essa partida. Mas quando acabar a temporada, enfim, o que vai acontecer? Tudo ainda é muito incerto, porque mesmo tendo um bom time, o Messi vai priorizar, claro, muito mais a sua família e a sua zona de conforto. Então o desejo principal vai ser forçar uma volta para o Barcelona. Isso, claro, se o clube catalão tiver condições de contratá-lo. Então pode sim acontecer de na próxima temporada, o atual vencedor da Bola de Ouro abrir mão de muitos milhões para voltar para a sua casa. Você, por exemplo, tomaria essa decisão? Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Espero profundamente que todos tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Se você tiver gostado, não me esqueça, deixa o seu like, se inscreve para todo dia receber os novos conteúdos, compartilha opinião nos comentários e me siga na minha rede social, tá bom? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até mais tarde. Até o próximo vídeo. Univiner aqui. Valeu. Falou e... Fui! 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 Obrigado.